Olá, estamos a caminho de Follendam. Bem, oi, oi? O, oi, oi? O, oi? O, oi? O, oi? Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí? Não, não. Não, não. Isso é o que você está aqui. Bem, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Quero ver com. Quero ver com a essa fase de sangue. Quero ver com a dada. É, eu estou com a dada. Quero ver com a dada. A breve. A breve. A breve. Como o senhor, você tem uma banca. Você tem uma banca de sangue, você tem uma banca de sangue. Você tem um bom. Você tem uma banca de sangue. O que você fez alguma coisa? Eu não vim. Não vim. Eu não vim. Vim, eu vou te ver com a televisão. Isso é uma grande coisa. Eu não vim, eu sei. Você viu o mesmo presidente? Você fez uma boa ideia. Eu não vim. A gente já viu. Não vim. Não vim. Não vim. Não vim. Não vim. Amém. 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 Amém.